Parabéns! Parabéns! Olá pessoal! Estamos aqui para mais um dia de pescaria com as varinhas na água O Maroso está bem ressacado Vamos ver se sai alguma coisa aí Olha! Que diferença! O violinho já está ali as varinhas na água Vamos que vamos! Gente, hoje está dando muito esse boca de pele Já é o segundo Tinha um outro amigo aqui pescando também Estava batendo ele Eu quero pedir a você para curtir Dê o like Um peixinho gostoso! Muito bom! Mais uma vez o Gregotá mostrando o que é O melhor lugar Aqui sempre tem um peixinho, gente Às vezes a gente vem buscando um Eu, por exemplo, venho buscando o Baiacu Mas... Aqui embaixo o peixe bate Vamos lá! Vamos lá colocar na minha vara Subiu uma coporoca aqui, ó Parabéns! Entendi, meu lindo Nem vi a vara bater, gente Porque eu estava lá colocando Jogando a outra linha na água Parabéns! Deixa ela aí, meu lindo Deixa ela aí, meu lindo Dá um like Curta, compartilha Tá bom? Então nos siga Marca aí o sininho Para você ver quando a gente fizer Nossas postagens Valeu! Obrigada! Não pensou, gente? Batendo pra caramba Mas tá lá, gente Que coisa linda! Que que é isso, meu lindo? Que coisa linda! Que que é isso? É uma palpita nojenta, hein? Primeira vez Gente, dá um like, curte! Comenta, compartilhe! Obrigada, hein? Parabéns, pescador! Mais uma ação aqui Gente, outra boca de velho Esse peixe é gostoso também Parabéns, pescador! Bom, vai ter fritinho Vai ter moqueca De cubagre Olha, quero te pedir Pra você curtir Comentar Marcar o sininho Para ver outras publicações nossas, tá bom? Parabéns, pescador! Parabéns 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 Tá bom Parabéns Vai meu lindo! Se preparando pra mais um arremesso Os peixes de ouro estão comendo lões Como é que está isso aqui hoje, gente? O mar está batendo muito A água está vindo aqui na calçada, sabia? Olha isso Difícil ver aqui o mar batendo assim aqui em Graguatá Bom dia, pessoal Estamos aqui para mais um dia de pescaria Estivemos aqui ontem O mar estava muito agitado Aí nós retornamos hoje Para cumprimentar os peixinhos E daqui a pouquinho subir o vídeo para vocês Isaías já está ali embaixo, Marcos Vamos que vamos Gente, o maçã na vara aqui do meu lindo Vamos ver O que é? Está pesadinho Vamos ver Está apontando já ali Agora que peixe é, ainda não sei A água, gente, está cheia de carapicu hoje Eu não estou nem filmando Ai, subiu uma corvinotinha Parabéns, meu lindo Parabéns Gente, quero pedir Para você curtir, compartilhar E comentar Está bom? Siga aí Ativa o sininho Está bom? Para você ver nossas pescarias Vamos para mais Graguatá De terói Batei um peixe ali na varinha Vamos ver o que é Gente, hoje o carapicu está largado na água Olha que semvergonhice Olha que semvergonhice Ai, ai Vamos que vamos Vamos para o próximo O neguinho está ali Se preparando para Puxar aqui Deu uma rebatidinha bonita E aqui é pedra Tem que sempre caçar o melhor lugar Para você puxar Para não agarrar Com certeza O carapicu Não acertou Ah, não pode Olha o que é Meu Jesus amado Nem peixe é isso Olha o tamanhão do carapicu Uma razão desse aí Não dá de carapicu Achei Água muito lupinha Muito clarinha É o dia dele O legal é que onde tem carapicu Tem pertegrado Vamos ver se o frenador aparece E vamos embora Vamos para mais Graguatá É de tudo que dá aqui Quando não dá nada Dá carapicu É bom demais Deixa eu ver o que é Gente Uma cocoroca Ela deu uma dobrada na linha Na varinha Quer dizer Eu pensei que fosse um peixe bruto Mas é uma cocoroca grande Mostra ela aí Meu amor Gente Eu quero pedir Seu like Quero te pedir Que marque aí O sininho Nos siga Tá bom Vamos para mais E está prometendo Uma chuva ali Vamos ver Como é que vai ser isso aí Gente Subiu uma corvininha aqui Eu estava lascando Meu anzol E meu lindo Pegou uma corvinha aqui Parabéns Meu lindo Gente Ativa o sininho Nos acompanhe Compartilhe Dê o seu like E obrigada Vai ter frita Gente Muito bom E por aqui Está uma fria Gente Estou aqui Todo dia De gorro na cabeça Tem um peixinho aqui pessoal Na linha Do meu lindo Vamos ver o que é Olha Uma corvinha Parabéns Meu lindo Parabéns Gente Eu quero pedir o teu like Quero pedir Você que está assistindo aí O vídeo Que se inscreva no canal Comente Curta Nos dê uma força Tá bom Obrigada Vai ter frita lá em casa Gente Vamos para mais Compre mais A vala dobrou ali Vem ela Nos trabalhos Vai para a beirada Para não perder Entocou? Entocou Está batendo Soltou Entocou Mas soltou E vem ela de novo Vamos ver que peixe que é Ou fugiu Vamos ver que peixe que eu perdi Que veio da linha Mas está valendo Olha a cocoroca linda Muito linda Olha o tamanho Dessa cocoroca Gente Olha Rapaz Até as cocoroca Nesse lugar aqui São grandes Olha Quero pedir pelo teu like Curta Compartilha Ajuda aí o nosso canal Gente Tá bom? E a gregotona Muito bom Vamos ficar ali Se preparando Para mais um arremesso E vamos que vamos Vamos buscar esse broto Como foi aí gente? Olha o tempo Como está? Surpresa aí Ela me interrompeu o almoço Para eu filmar esse peixe aqui É brincadeira Eu fiz aqui Que tinha o lixo Dali Eu fui só Tinha esse peixinho lá Gente Eu quero pedir Que vocês tiverem Curtir Comentar Compartilha Tá bom? Ativa o sininho Obrigada E agora Se preparando ali Para mais um arremesso Vamos que vamos Estar armando uma chuva Vamos lá Ver se saiu um peixe Antes disso Vamos embora Ó Como é que está isso? Bateu um peixinho aqui Gente Dobrou a vara Vamos ver o que é Vamos ver o que é Vamos ver o que é Gente Que coisa linda Que coisa linda Vamos ver o que é 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 Gente Vamos ver o que é O que é